Em 2023, o país vai estar absolutamente dividido e possivelmente entraremos numa guerra civil com o presidente da república mais fraco da história do país, independentemente de quem se elege. São o que os números mostram e eu vou mostrar isso aqui pra vocês logo depois, claro, que você der aquele abraço naqueles dois amigos seus, o petista e o bolsonarista, vocês fizerem as pazes no sininho de receber as notificações, no botão de se inscrever no canal. Entrar no nosso apoia.org barraquim pra continuar apoiando o nosso trabalho nessa pré-campanha e a reeleição e vamos direto pro assunto que é o que interessa. Eu fiz pessoalmente um pequeno levantamento sobre uma preocupação pessoal que eu tenho que é o recorde de números de voto ou abstenção branco e nulo. Ele tem aumentado, eu tenho acompanhado isso ao longo dos anos. Cada vez mais, menos pessoas votam. Quem não está radicalizado, quem não é nulo até a morte, quem não é Bolsonaro até a morte, que é a maior parte da população, não quer sequer sair de casa pra votar. Ou seja, esse grupo, que não é nem bolsonarista nem petista, seria grande o suficiente pra eleger um presidente da república, mas tá tão desacreditado na política, tá tão desesperançoso, vendo que o cenário vai ser Lula e Bolsonaro, que nem se mobiliza, nem se engaja. E isso é um pouco da explicação do porquê candidatos de terceira via não implacam. Primeiro, culpa dos próprios candidatos, que tem um discurso frouxo. Segundo, a própria população que tá desesperançosa. As pessoas que querem votar num terceiro candidato, não vêem perspectiva de vitória nesse terceiro candidato, e vêem um clima de acirramento gigantesco e tá de saco cheio de discutir política. Não quer saber ouvir falar de política. Por isso, eu trago esses números pra vocês. Em 2018, a abstenção foi de 31,4 milhões. Brancos e nulos na pesquisa, 6%. Brancos e nulos na eleição, 9,5%. Ou seja, de quem diz que vai votar branco e nulo na pesquisa, pra quem diz que vai votar branco e nulo na urna, você tem um aumento. As pessoas tendem a reprimir a sua resposta de nulo e branco, porque sentem pressionadas a dizer o nome de algum candidato. Mesmo que elas não vão votar em nenhum daqueles que estão postos, né? Muito bem. Em 2020, em 2020, brancos, nulos e abstenção somaram 45 milhões, 45 milhões de brasileiros. Branco, nulo e abstenção. Ou seja, boa parte, aliás, em algumas ou em várias cidades, a maior parte da população não votou no candidato vencedor. Ou, desconsiderando os votos do principal candidato opositor, os nulos, brancos e abstenção tiveram mais voto do que o candidato vencedor. Muito bem. Vamos pegar então, vamos pegar então, o que aconteceu, o que a gente projeta que aconteça pras próximas eleições, e qual foi a votação do Bolsonaro e do Haddad nas últimas eleições. O Bolsonaro foi eleito com 55 milhões e 200 mil votos. Haddad perdeu com 44 milhões e 193 mil votos. Em 2022, vamos fazer uma projeção. Primeiro, brancos e nulos na pesquisa. As pesquisas mostram hoje que os brancos e nulos estão em 10%. Em 2018, eram 6%. Se a gente fizer uma projeção de que, na urna, isso vai aumentar proporcionalmente ao que aumentou em 2018, isso significa, aí, editor, coloque todos esses números na tela pra ficar muito elucidativo, né? Que a projeção de nulos e brancos é de 14%. E uma projeção de abstenção, considerando o crescimento que teve nas últimas eleições, de 35 milhões de eleitores. Isso, no total, no total, dá 57 milhões de pessoas que ou não foram votar, ou votarão nulo, ou votarão branco. Bolsonaro foi eleito com 55 milhões e 200 mil votos. Eu não tenho dúvida de que o próximo presidente da república vai ser eleito com menos voto que o Bolsonaro foi, porque menos pessoas vão votar. Isso significa que, independentemente de quem vença as eleições, este sujeito não terá grande apoio popular. Esse sujeito já vai entrar com uma popularidade abalada, coisa que não aconteceu com praticamente nenhum outro presidente da república, salvo Dilma, entrando pro seu segundo mandato. E a gente sabe o que aconteceu no segundo mandato do governo Dilma. Ou seja, um país absolutamente dividido. Quem quer que perca as eleições, mas principalmente os bolsonaristas, não vão aceitar o resultado. Não tenho dúvida de que o Lula também vai insuflar a sua militância pra fazer quebra-quebra, pra fazer manifestação de rua e etc. E o Bolsonaro nem se fala, né? O discurso e o desenho que ele tá fazendo é o desenho de golpe. É o desenho de que ele sabe que vai perder a eleição, ele quer desacreditar o processo eleitoral e botar a militância dele na rua pra invadir Câmara, pra invadir Congresso, invadir Palácio do Planalto, não deixar tomar imposto. É esse o discurso e é isso que se desenha com o Bolsonaro. Ninguém tem a menor dúvida disso. O país, então, em 2023, vai estar dividido dos 200 milhões de habitantes. 150 milhões não vão ter votado no presidente da República eleito. Então, o presidente da República vai começar com uma base de apoio que é um quarto da população. 150 milhões de brasileiros, seja porque não têm capacidade de votar, seja porque não foram votar, seja porque votaram nulo e branco, seja porque votaram no candidato opositor, não terão votado no candidato vencedor. E isso, meus amigos, primeiro, pro Congresso, já num cenário ainda de orçamento secreto que a gente vive, vai ser uma carnificina. Bilhão pra cá, bilhão pra lá, PEC populista pra todo lado, chantagem em cima do governo, não importa quem vença. Então, o cenário que tá se desenhando é um cenário que a gente precisa observar com muita cautela. Porque isso significa violência, isso significa gente morrendo. A campanha ainda nem começou. O jogo sujo nem começou. O tom do discurso do Bolsonaro e do Lula ainda nem começou a radicalizar. Os dois ainda tão leves. Vai entrar na campanha, vai ser só porradaria. Vem tranquilo, vem tranquilo. E não vai ser a porradaria que todos os candidatos sempre fizeram de um lado B da campanha, que vai lá e faz, né? O que é o lado B da campanha? É uma campanha financiada pela campanha oficial, mas que lança propaganda, lança peças publicitárias sem assinatura. Ou seja, faz as acusações mais baixas sem deixar a população saber que aquela acusação baixa tá partindo daquele candidato. E eu não tenho a menor dúvida de que tanto o Lula como o Bolsonaro vão fazer isso. E isso vai acirrar muito mais as putas políticas. Se o pessoal já tava brigando com namorada, com família, com amigo, coisa que eu, eu, nunca fiz por causa de política, mesmo a minha vida sendo política, eu nunca briguei com nenhum amigo por causa de política, né? Sempre respeito e recomendo que você tenha a mesma postura de sempre respeitar. Não, se for o caso, não discute. Não discute, porque um não vai convencer o outro. Principalmente nesse momento que o país vive de acirramento, vai dar briga. E vocês vão brigar por pessoas que não estão brigando de verdade. Por pessoas que estão lá tomando uísque, vinho, tal, juntos, todo em Brasília. Em Brasília, todo mundo conversa com todo mundo. E eu não sou exceção, eu converso com todo mundo também. Então, não se mate, né, por causa de político. Discuta, debate, etc. Pode ser incisivo, mas não se mate, cara, por causa disso. Como a gente teve o caso do bolsonarista matando petista. E eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que mais episódios de violência como esse vão surgir durante a campanha, porque os dois lados vão acirrar os ânimos. Por isso, a gente precisa manter a calma, focar a eleição no Congresso Nacional, eleger a bancada mais liberal, coerente possível, pra fazer oposição a qualquer que seja o governo eleito, e defender a democracia. Parece piegas, parece campo comum, mas não é. Tanto com o Lula como com o Bolsonaro vencendo, a democracia deixa de ser uma coisa que a gente, confortavelmente, já tem automaticamente, e passa a ser uma coisa que a gente precisa proteger, porque tá ameaçada. É isso, meus amigos. Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho